Ah, Bebeto! Você saiu no elevador errado. Esse aqui é o de serviço. Eu fico ali, ó, no social. Ah, tá. Agora esse povo do Lebron é esquisito, né? Não tem necessidade de ter dois elevadores. Sabia que você tem razão. Eu não concordo com você. Agora, ô, 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 Tetê, posso te chamar de Guti Guti? Para ficar mais íntimo. A dona Jô saiu daqui pendurada no pescoço do vizinho, tá? Tenho orgulho da minha comadre. Sua professora dela aprendeu direitinho. Agora, ô, ô, Guti Guti. Ah? E nós dois, hein? Fala a verdade. Tu veio aqui para me ver, não veio? Ah, até isso que eu vi... Que eu vi falar com você. O que foi? Sabe aquele negócio que a gente ia marcar de... Novo poder. O pagode? Você vai furar, Tetê? Vou furar. Estou com insolação, acredita? Tetê, mas espera aí. Insolação da tosse, é? Muita! Tá vendo agora? Muita tosse. É uma pena, lamento, porque o pessoal lá no Vidigal, o pessoal estava te esperando, todo mundo animado para te conhecer, né? A gente já tinha comprado bastante cervejota, tudo geladinho no freezer, né? Ia ser bacana. Música boa direto, o pessoal ia ficar doidinho contigo. Agora, assim, não quero te deixar com o peso na consciência, não. A noite todinha, se é que tu me entende, ia ter bebida e comida até de manhã. Acabou. Eu vou. Não, Tetê, se você está com insolação, tem que ficar se reidratando em casa. Parou. Tomo meia dúzia de chuquinha, me dá, tu fico boinha. Continua dando andamento nesse bonde aí, hein? Ó, mais tarde, é nós dois lá no Vidigal. Fechou. Que ansiedade é essa? Bebetão aqui provoca esse tipo de reação nas mulheres, né? E teve boatos que eu estava na pior. Se isso já está na pior. Com licença. Oi, Manu. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Na verdade, meu nome não é Manu, tá? Não é Manu? É Ferdinando. Ué, por que você falou que era Manu? Não, porque muita gente me confunde com a Manu Gavassi. Ah! É, parece. Muito louco. A Jéssica está aí? Ah, para de graça. Você acha que eu não percebi que você está dando perdido nela? Porque você encontrou uma carne muito mais suculenta aqui nessa cobertura? Não, irmão, desculpa, mas eu sou vegano. Cara, não se mexe. Oi? Acabei de perder a tarracha aqui no meu brinco. Racha? Gente, cadê a tarracha? Olha, olha o distanciamento. O que é isso? Que porra é essa? Cara, ele não cumpriu o distanciamento. Ele chegou a isso de mim. Não pode, cara. Eu estava só aqui oferecendo uma comida light para o garoto. Coisa que você não fez em sete dias, sua babaca. Fica tranquila, a gente não fez nada. A gente não estava fazendo nada por falta de tempo, tá bom? Mas me aguarde lá no banheiro, tá bom? Para a gente submergir numa espuma de amor. Eu vou submergir um soco dentro da tua casa. Eu tenho medo dessa garota. Deixa eu ir para lá, tá? Dá licença. O que está fazendo aqui? Veio me pedir desculpas, assim, de se redimir antes que seja tarpid demais? É, na verdade, eu vou confessar que eu não consigo tirar você da minha cabeça. Eu desmarquei o meu compromisso social com as crianças carentes. Que isso, cara? Você abandonou as crianças carentes por minha causa? Abandonei. Ai, que fofo! Eu tenho um lugar muito mais legal para te levar do que o Claude Tuagro. Sério? É o quê? Baixa Leblon? Não, não. Mais legal, mais exótico. Suíte presidencial do Capacabana Palace. Não, não, não. É muito mais legal, cara. Ah, é? É um lugar muito chique, assim. É muito mais... Eu vou te levar para o clássico carioca. Bar do Tonho. Não, espera aí. Como é que é? Bar do Tonho. É cool, Jéssica. Aprende o que é cool. Vai você para o cool, tá? Eu não vou para cool nenhum. Até porque lugar popular tem muita gente. Eu não posso, cara. Eu preciso ficar num lugar mais reservado. Eu sou celebridade. Eu tenho privacidade. O que é que você está rindo? Não tenho medo. Amor celebridade é Caetano Veloso, né? Inclusive, eu vejo encontro na rua aqui toda hora no Leblon. Faço o cara de alface, porque aqui a gente finge que é normal. Agora você... Eu nem te conhecia antes de você mudar aqui para o prédio. Gente, quem contratou esse rapazinho aqui? E? Você respeita a minha história, tá? Porque, meu amor, ó... Eu sou do zorra do tempo que ainda era total, tá? Jéssica, você não quer ir no boteco comigo? Você não quer mesmo? Não, não quero. Não vou ao boteco. Não tem como. Quem queira. Eu vou dizer uma coisa. Não é só uma, não. São várias, ó. Tá assim de mulher me querendo. Meu amor, boa de ir. Eu vou mesmo. Vai fora, olha aqui na plateia. Tem um monte de gente também querendo me pegar. Muitos mulheres aí de papelão, tá? E você com esse papelão aí. Aqui, ó. Nenhum match.